E aí pessoal, Eduardo Suzuki, Tênis Certo.com. Hoje tem unboxing do Adidas Energy Cloud. Esse vídeo em parceria com a Kanui. Acesse tênis certo.com.br e ganhe 10% de desconto. Comprando através do link, você estará ajudando o canal. O código promocional e o link estão na descrição desse vídeo. Então vamos lá pessoal. Adidas Energy Cloud no tamanho 9,5 nos Estados Unidos e 41 no Brasil. Esse tênis da Adidas é mais um modelo de entrada que a gente apresenta aqui no canal. Se você percebeu, a gente tem feito vários unboxings de tênis de entrada. Para você que está começando na corrida, quer um tênis um pouquinho mais em conta. A gente tem apresentado uma grande variedade de modelos. Inclusive a gente tem uma playlist que eu vou deixar aqui no card para você assistir. Todos os modelos aí abaixo de 300 reais. Que valem a pena você dar uma olhada. Principalmente você que está começando a correr ou apenas quer um tênis para caminhada. São ótimas sugestões aí para você ficar de olho. Então o Energy Cloud é um tênis de entrada. Mas esse tênis aqui é bem interessante. Vale a pena a gente dar uma olhada. Porque ele tem recebido vários elogios. Muita gente lá fora tem gostado bastante desse tênis. E aqui no Brasil a gente tem visto que não há muitas informações sobre esses modelos. Então aqui no tênis certo você sabe que a gente é bem democrático e gosta de apresentar uma grande variedade de tênis. Para te ajudar aí na sua escolha. Para ajudar você a comprar um tênis bem bacana. Esse tênis aqui ele é indicado para corredores com pisada neutra. E ele tem 10 milímetros de drop. Então um tênis aí que a gente chama de entrada. Mas ele poderia ser considerado até um tênis intermediário. Porque ele não tem as características aí de um performance. E também não é um tênis com um super amortecimento. Só para você entender. A Adidas tem três tipos de materiais que são usados na entressola. Tem o Boost, que são os tênis top da marca. Vem com o Baus, que é uma composição mais firme. E depois o CloudFon, que é esse material aqui. Que daqui a pouco a gente fala quando a gente começar a falar sobre a entressola do tênis. Vamos começar dando uma olhada aqui no cabedal. O cabedal usa esse mesh aqui. É um mesh mais grosso. Ele não é tão fininho. A gente vê que tem uma camada mais espessa aqui. Mas o bacana é que ele não tem nenhuma costura nessa região aqui do toe box. Uma coisa que a gente repara aqui é que ele tem um acabamento interno para reforçar. Aqui na área da biqueira. Isso ajuda na durabilidade do tênis. Vamos dar uma olhada agora no sistema de amarração. Apenas quatro furos mais o furo extra. O interessante é que esse sistema de amarração, ele é sustentado aqui pelo cage. Se você reparar, ele é bem parecido com o cage do Energy Boost 2. Energy Boost 1 e Energy Boost 2. Que tinha um cage bem parecido com esse daqui. Tanto é que esse tênis leva o nome de Energy Cloud. Então ele leva várias características do Energy Boost. Um número pequeno aqui de furação. Vamos dar uma olhada agora na lingueta do tênis. Logo da Adidas. Bastante enchimento de espuma. E uma lingueta bem larga, como você pode ver aqui. Agora dando uma olhada aqui no colar do tênis. Tem bastante enchimento de espuma. Material um pouquinho mais áspero aqui na parte interna do colar. E ali na palmilha você pode ver Adidas Running Cloud Foam Ortolite. Ortolite é o tipo de palmilha. É uma marca de palmilha que a maioria dos tênis hoje está usando porque ela elimina o odor. Não deixa acumular bactérias na palmilha. Então a maioria das marcas vem usando o Ortolite. Vamos dar uma olhada na lateral do tênis. Como eu falei, ele parece bastante o Energy Boost. Se a gente tirasse aqui, mudasse essa malha de cabedal e colocasse aqui uma entressola. Boost ia ficar bem parecido com o Energy Boost. Tanto é que vamos falar aqui do Contrafort. O Contrafort trabalha com esse material plástico que vem desde aqui do Cade do sistema de amarração. Ele contorna todo o tênis. Aqui é um plástico mais rígido. E ele também tem uma clipagem interna. Se a gente for ver aqui nessa parte que não tem a área plástica. Então ele tem um clipe interno aqui mais rígido. Logo da Adidas aqui no extremo. Então é uma clipagem aqui mais firme no calcanhar. Parte interna do tênis bem similar à parte externa. Poucas mudanças. E vamos falar agora então da entressola. Entressola eu uso CloudFone. É uma espuma mais macia. Se a gente for comparar com o Bounce, é uma entressola mais macia. Não é tão firme, tão responsiva como o Bounce. É um material mais macio. Ele não tem nenhuma diferenciação aqui de densidade. É um tênis então neutro. Ele não tem nada para suporte aqui na parte interna do pé. Vamos dar uma olhada agora na flexibilidade do tênis. O tênis é bastante flexível. A gente pode dobrar a grande parte dele aqui. A porção principalmente aqui do antepé, médio pé. E vamos dar uma olhada agora no solado do tênis. Esse solado aqui a Adidas chama de Adwear. Uma área em bola rachada bem grande. E a gente repara aqui que o tênis não tem o torsion system. Aquele sistema anti-torção da Adidas para não torcer o tênis. Não torcer o pé. Não torcer o tênis na verdade. Então é um tênis mais simples. Um tênis de entrada para você que quer um modelo para você usar na sua corrida. Você que está começando a correr. Ou até mesmo para você que quer usar na academia para fazer um treino de esteira. Um tênis bastante indicado para você. Vamos dar uma olhada agora no peso dele. Já estou aqui com a nossa amiga balança. Vamos pesar. Na verdade agora eu vou pegar o lado esquerdo do pé. Como você já sabe, o lado direito dos tênis da Adidas sempre vem com a etiqueta. O Adidas Energy Clown está pesando 311 gramas no tamanho 41. O preço sugerido desse tênis é de R$ 299,90. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser comprar. Lembrando que se você comprar através do link você estará ajudando o canal. O modelo similar é o ASICs Geo Excite 4. Esse foi o unboxing do Adidas Energy Clown. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Tem vídeo novo quase todos os dias. E siga as redes sociais do Tênis Certo. Todos os links eu vou deixar na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. Abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho